A voz do povo é a voz de Deus? Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. Esta é uma frase antibíblica e extra bíblica, oriunda do latim, vox populi, vox bem, como se fosse bíblica, mas não é. Quando Jesus andou pela terra como ser humano, o que mais tinha eram opiniões diversas a respeito dele e de Deus. Vejamos alguns exemplos. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissenção entre eles. Isso está em João 9 e 16. Aqui, eles o chamavam de pecador. Olha este aqui. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Está em Mateus 12, 24. Neles, eles o chamavam de endemoniado. Já neste, eles criam que ele era um profeta. Observe. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Está em Mateus 16, do 13 ao 16. Já a voz de Deus que soou no batismo de Jesus dizia diferente. Olhe comigo o versículo. Então uma voz do céu disse, este é meu filho amado, de quem me agrado? Em Mateus 3, 17. Aí eu te pergunto, a voz dos homens é a voz de Deus? Não tem como, não é mesmo? Você gostou dessa explicação? Se sim, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário para nós. E lembre-se, seu lar pode ser feliz. E lembre-se, seu lar pode ser feliz. E lembre-se, seu lar pode ser feliz.